Olá, curiosos! Se prepare para saber as melhores curiosidades para você se divertir conhecendo os bastidores de Thor Ragnarok. Roteiro pra quê? O diretor Taika Waititi disse que 80% do filme foi improvisado. Isso para soltar o elenco, deixar fluir a interação entre os atores e principalmente para explorar como o ator Chris Hemsworth era espontâneo e engraçado. Para criar o visual de ela, a atriz Cate Blanchett e a produção consultaram vídeos dos fãs criando maquiagem da personagem e foram testando várias ideias até chegar no resultado final. Percebam que a logo da Marvel no início aparece em chamas, assim como Asgard no final. Thor Ragnarok foi filmado no deserto australiano e cangurus foram vistos durante as filmagens. Também as gravações foram interrompidas por causa de uma grande cobra píton que caiu de uma árvore próxima a todos. Mas ninguém se feriu e conseguiram remover ela com segurança. O mundo que vemos aqui, toda essa construção da realidade e o design de produção foi inspirado e influenciado pela ilustração de Jack Kirby, criador e desenhista de vários personagens das HQs. Thor menciona a doutora Jenny Foster no diálogo e diz a Loki que ele largou ela. Nathalie Portman se recusou a retornar como a personagem e anunciou que não apareceria mais em filmes de quadrinhos da Marvel. Mas claramente ela mudou de ideia, né? Já que ela está em Thor 4 Amor e Trovão, como a poderosa Thor. Jamie Alexander, que faz A Lady Sif, também não retornou por estar ocupada trabalhando na série Ponto Cego. Mas a ausência da personagem não é citada nem explicada no filme. A fala de Thor sobre conhecer e já ter trabalhado com o Hulk foi sugerida ao ator Chris Hemsworth por uma criança que visitou o set no dia em que essa cena foi filmada. E aí, então, essa linha... O filho te deu essa linha? O filho te deu essa linha, sim. E foi uma das melhores linhas. Thor Ragnarok faz homenagem à Fantástica Fábrica de Chocolate, filme de 1971. Quando Thor está sendo levado para conhecer o Grão Mestre, ele está sendo conduzido por uma passagem colorida. Durante esse momento, pode ser ouvido o tema Pura Imagination, de Willy Wonka. E há semelhanças entre Grão Mestre e Willy Wonka, porque os dois fazem os visitantes passearem por um túnel colorido. Além de ambos serem líderes excêntricos, esquisitos e que tornam eles engraçados. O Grão Mestre abrindo o evento de gladiadores, declarando que era isso que as pessoas queriam ver, é o mesmo que Máximus declara para a plateia em O Gladiador, também no Arena de Gladiadores. Você sabia disso? Loki, na mitologia nórdica e nos quadrinhos da Marvel, é, na verdade, o pai de ela e de Fenris, o lobo, e não seu irmão, como vemos na história do filme. E olha só! Cate Blanchett aceitou o papel nesse filme para agradar os seus filhos, que são fãs de quadrinhos da Marvel. O filho mais velho dela sugeriu que ela assumisse o papel de ela, dizendo que seria um impulso na sua carreira. A primeira cena de nudez de todo o universo cinematográfico da Marvel foi aqui em Thor Ragnarok, com o Hulk desfilando depois de sair da banheira. Além de dirigir, Taekwai Titi atuou como Korg. Vestido com o traje tradicional de captura de movimento, ele é o segundo diretor de filmes da Marvel a fazer um personagem no seu próprio filme, depois de Jon Favreau, que dirigiu os dois primeiros filmes do Homem de Ferro e apareceu como Happy em todo o universo cinematográfico da Marvel. Taekwai também é uma das três cabeças do Alienígena de Três Cabeças. A cabeça do meio é de Shane Rang, que se você não conhece, ele fez, por exemplo, o centauro do filme As Crônicas de Nárnia. E o primeiro é simplesmente Chris Hemsworth. A cena de Thor com Doutor Estranho é a mesma cena que apareceu como cena pós-crédito no filme de Doutor Estranho do ano anterior, 2016. E se você ainda não viu nosso vídeo de curiosidade sobre Doutor Estranho, acabando aqui, vai lá assistir. O link tá nos cards aí em cima e na descrição do vídeo. Thor, tendo o seu rosto esmagado contra um vidro, se tornou uma marca em todos os seus filmes até agora. Em Thor de 2011, em Thor, o Mundo Sombrio, e ainda em Vingadores Guerra Infinita. A versão de Ela, a Deusa da Morte, no filme é uma mistura da vilã tradicional dos quadrinhos com outro inimigo poderoso de Thor, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que é capaz de criar armas e espadas da mesma forma que ela faz. Lembrando que Gorr tá em Thor Amor e Trovão. A atriz Tessa Thompson, que interpreta a Valkyria, baseou sua performance em Sarah Connor, de O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. O pedaço do teto com a pintura do rosto de Thor tá rachado justamente no olho que ela vai arrancar depois. Se você não sabia de alguma dessas curiosidades, já clica no gostei agora pra não esquecer, hein? Me ajuda a pagar as contas do canal. Depois de Thor, o Mundo Sombrio, o ator Chris Hemsworth tava bem entediado com o personagem, decepcionado por sentir que não mostrou ao público algo inesperado diferente. Então, quando surgiu a ideia de Thor Ragnarok, ele conversou claramente com Tycho Aititi pra que Thor aqui fosse mais imprevisível, que ele tivesse em circunstâncias que ele nunca viveu e, claro, que trouxesse bastante humor. Thor usa um capacete alado durante a batalha com Hulk, que lembra o seu capacete na mitologia nórdica e nos quadrinhos originais da Marvel. O robô do caixa onde Valkyria paga sua bebida é idêntico ao celestial de Guardiões da Galáxia e de Eternos. E temos vídeos de curiosidades sobre Eternos aqui no canal. Assiste lá depois. O link tá nos cards e na descrição. Pra se preparar pra fazer ela, Cate Blanchett simplesmente estudou capoeira. A peça que relembra a falsa morte de Loki em Thor Mundo Sombrio tem o ator Matt Damon interpretando Loki. E ele já fez um personagem chamado Loki no filme Dogma, de 1999, em que ele é um anjo caído expulso do céu. E quem faz o Thor na peça é o irmão da vida real de Chris Hemsworth, Luke Hemsworth. A garota que vem tirar foto com Thor também é da família de Chris Hemsworth. Olha lá ela nos créditos com o sobrenome deles, Taylor Hemsworth. Também na peça de Loki, ele fala que transformou Thor em um sapo. E isso aconteceu mesmo nos quadrinhos, e ele virou Trog, o sapo do trovão. A música que toca depois da morte de Loki é a mesma que tocou no velório da mãe deles, em Thor Mundo Sombrio. Chris Hemsworth revelou que ganhou 10kg de músculo pro filme, com um treinador sempre presente, malhando de 6 a 7 vezes por semana e seguindo uma dieta rigorosa. Valkyria usa dois trajes baseados nas suas roupas nos quadrinhos. Ela tem uma roupa de couro que vem da HQ Freeless Defenders. Mais tarde, ela veste uma armadura de corpo inteiro prata com capa azul. Seu traje de 1970. Ela foi a primeira vilã principal feminina em um filme do MCU. Korg oferece a Thor uma lança de três pontas, dizendo que ela não é muito útil a menos que você queira matar três vampiros que estão juntos. Você não é muito útil, se você luta contra três vampiros que foram juntados. Referenciando o filme O Que Fazemos Nas Sombras, dirigido e atuado pelo diretor Tycho Aititi. E é sobre um trio de vampiros que vivem juntos. O código de acesso que Thor tenta colocar para ligar o avião. Point Break foi como Thor foi apelidado por Tony Stark em Os Vingadores. E é referenciando o protagonista Patrick do filme Point Break do ano de 1991, por serem parecidos fisicamente. Esse objeto que escurge e sacode pertence ao diretor Tycho Aititi. Ele comprou durante as filmagens de Lanterna Verde de 2011, em que ele atuou. O Lado de Idosos em Nova York é chamado de Shade Acres. É o mesmo Lado de Idosos que aparece em Salt Park. E é o mesmo nome do Instituto Psiquiátrico de Ace Ventura, um detetive diferente. Filme de 1994. Quando Valkyria encontra Thor pela primeira vez, e diz aos sucateiros que ela vai ficar com ele. E aí, quando os sucateiros se recusam a entregar a Thor a ela, ela diz. Situação e falas semelhantes a Guardiões da Galáxia. Na prisão, onde Rocket diz aos outros presos. Thor Ragnarok é o filme do MCU com o maior número de vencedores do Oscar no elenco. São quatro vencedores do Oscar. Cate Blanchett, que interpreta ela, tem o Oscar de melhor atriz pelo filme Blue Jasmine, e de melhor atriz coadjuvante por O Aviador. Anthony Hopkins, que interpreta Odin, ganhou o Oscar de melhor ator por O Silêncio dos Inocentes, e também como melhor ator pelo filme Meu Pai. Matt Damon, que interpretou Loki, por Gênio Indomável como roteirista na categoria de melhor roteiro original. E Taika Waititi, diretor aqui, também recebeu o Oscar de melhor roteiro original por Jojo Rabbit. Tá aí todas essas recomendações de filmes pra vocês verem. Durante a cena final da batalha, quando Bruce pula da nave pra lutar contra a Frens, é igual ele faz em O Incrível Hulk de 2008, quando Bruce salta de um helicóptero pra lutar contra a abominação. A cena de luta também homenageia Hulk de 2003, onde ele luta contra cães mutantes. A frase do Hulk É uma homenagem à famosa frase E o Caça-Fantasmas, do ano de 1984. Durante uma pausa na luta da arena, Thor tenta usar com o Hulk o mesmo método calmante que a Viúva Negra usou em Vingadores da Era de Hulk. E aí Hulk pega Thor e joga ele pra um lado e pro outro da mesma maneira que ele fez com Loki no filme Vingadores de 2012. Atrás de Thor e Loki, vemos um táxi passar com a logo do Synchrony Bank. Essa é a empresa de cartão de crédito que produz o cartão da Marvel. Loki, ao chegar em Asgard, abre os braços triunfante, recriando a sua estátua do início do filme. Nos quadrinhos, Grão Mestre é completamente azul. Aqui no filme foi adaptado, temos só o lápis azul no olho, o detalhe no queixo, as unhas e o traje. Na primeira cena pós-crédito, a nave que aparece diante da nave de Thor e de Loki é a nave de Thanos. E daí vem o desenrolado de Vingadores Guerra Infinita. Aqui em Curiosidades do Cinema, sempre trazemos as curiosidades dos seus filmes favoritos. Então se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Até lá então!